toda. Eu fiz a aula toda, coloquei para gravar tudo certinho e esqueci de ligar o som. Fiquei uma hora falando e depois virou uma hora de aula muda. Nossa, eu só percebi quando também me avisaram. Ah, professor, não tem som. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá? Bom, está aparecendo aí para vocês? Vocês estão enxergando direitinho? Sim, professor. Tá. Então vamos retomar um pouquinho antes, só para relembrar onde que a gente está, para vocês lembrarem direitinho do que a gente está falando, para entenderem bem o que a gente vai falar hoje, que é uma coisa meio chata, mas a gente precisa saber. Então, a gente está falando de forma farmacêutica líquida, a gente começou a falar de soluções, então lembrando que solução é aquela que você mistura um sólido num líquido, ou um líquido num líquido, e os dois se misturam completamente, os dois viram uma coisa só. A gente tem várias diferentes soluções que a gente utiliza na farmácia de manipulação, que a gente produz na farmácia de manipulação, então a gente vai abordar algumas delas depois. Falamos de vantagens e desvantagens de soluções, e hoje a gente precisa falar de alguma coisa que é bastante importante, que é a questão de solubilidade. Então vocês sabem que existe uma quantidade máxima de uma substância que eu consigo dissolver em outra substância, então de um sólido que eu consigo dissolver em um líquido. Tanto que eu coloquei um desenho ali embaixo de uma solução que a gente consegue fazer com cloreto de sódio. Então, pego sal de cozinha, vou adicionando na água, vou misturando e esse cloreto de sódio vai dissolvendo na água. Só que até um certo ponto, chega num determinado ponto que eu não consigo mais misturar. Vocês já viram isso acontecer? Geralmente acontece quando a gente está preparando ali uma, sei lá, alguma coisa para temperar, uma carne, alguma coisa, você coloca então bastante água, né? Ou tem gente que coloca vinagre ou subo de limão, seja lá o que for, você vai, faz uma solução com o sal, né? Até que chega o momento que você coloca sal e não dissolve mais. E isso acontece muito na farmacotécnica. A gente precisa, às vezes, adicionar uma quantidade grande de um sólido num líquido, só que a gente vai adicionando, vai misturando, vai se transformando numa solução, até que chega um determinado momento que eu não consigo mais fazer com que aquela substância dissolva. No caso de cloreto de sódio, se eu pegar, por exemplo, 50 gramas de cloreto de sódio e adicionar 100 ml de água, vai chegar a um determinado ponto que eu não vou conseguir mais dissolver. Então, desses 50 gramas, 14 gramas não vão dissolver. Então, existe essa proporção, e essa solubilidade é um padrão que a gente conhece, então a gente já sabe que cloreto de sódio em água, a cada 50 gramas, 14 vão ficar no chão. Ou seja, existe uma quantidade limite de cloreto de sódio que eu consigo colocar em 100 ml de água. E o que acontece? Às vezes, eu preciso colocar uma quantidade maior. E eu preciso incorporar essa quantidade maior dentro desse volume de água. O que eu posso fazer para que isso aconteça? Alguém me dá uma ideia? Alguém me dá uma ideia? Ninguém? Ninguém chuta nada? Coloca mais água? Não pode. Isso seria, sim, uma forma de você conseguir dissolver. Mas eu tenho 100 ml de água, eu só tenho aqueles 100 ml. Imagina assim que eu estou no meio do deserto, e eu não tenho mais água. E eu preciso dissolver mais daquele sal naquela água. O que eu posso fazer? Ferve a água, muito bem, Fábio. Quando a gente aquece, a gente aumenta esse poder de solubilidade. Então, a gente consegue incorporar uma quantidade maior. É a mesma coisa quando a gente vai fazer uma calda de açúcar, por exemplo. Você coloca uma quantidade bastante grande de açúcar numa quantidade pequena de água. No começo, o açúcar dissolve, depois ele para de dissolver. Fica um monte de açúcar precipitado lá no fundo. Mas quando você aquece, ele vai dissolvendo lentamente. Quando você vê, ele está todo incorporado na água. Isso é verdade ou não é? Não me diga que nunca fizeram calda de açúcar. Alguém já fez e confirma para mim? Já, muito bem. Obrigado, Luciano. Então, é isso que acontece. Muitas vezes a gente tem que se utilizar de algum tipo de... Alguma solução diferente, fazer alguma coisa diferente para a gente conseguir solubilizar. Aquela substância. Isso acontece bastante na farmácia de manipulação. As fórmulas, às vezes, pedem uma concentração de um determinado sólido maior em um determinado líquido. Que a gente vai precisar de algum tipo de dispositivo para conseguir fazer com que ele se dissolva completamente. Deixa eu botar lá. Então, quando a gente fala, falando da definição, quando a gente fala de solubilidade, a gente fala da concentração máxima que conseguimos preparar uma solução com determinado soluto e determinado solvente e uma determinada temperatura. Então, a solubilidade que a gente fala, a solubilidade máxima de uma certa substância em um determinado líquido, é aquela quantidade máxima que a gente consegue dissolver em uma determinada temperatura. Então, se a gente mudar esse fator, a gente consegue, muitas vezes, fazer uma solubilização maior. E vocês vão ver, muitas vezes, falando que tem que dissolver determinado sólido num líquido até a saturação do líquido. O que é essa saturação? Até aquele momento que, então, a solubilidade máxima tem sido atingida. Então, quando a gente fala em ponto de saturação, é aquele ponto máximo que satura aquela solução que a gente está preparando e, a partir dali, a gente não consegue mais dissolver essa substância. Então, a solubilidade, a gente fala como sendo a concentração máxima. E essa concentração máxima é o ponto que a gente chama de ponto de saturação. Então, muitas vezes, vocês vão ver, é preparar uma solução saturada de cloreto sótico. Ou seja, vocês vão ter que preparar uma solução até que essa solução não consiga mais incorporar, esse líquido não consiga mais incorporar mais um sólido. Então, vocês vão preparar até isso acontecer. Tá certo? Conseguiram entender isso? Sim. Sim. Mas, professor, quando necessita, tipo, de uma determinada temperatura, a substância tem que ser realmente bem equilibrada, porque ela não pode perder o efeito dela? Então, esse aumento de temperatura, a gente vai até ver, tem que ser controlado, né? Não é simplesmente colocar num determinado local ou aquecer até ferver. Não. Você vai aquecendo, né, aos poucos, você vai aumentando aos poucos a temperatura e vai tentando solubilizar, até que solubilize completamente. A gente não vai deixar ferver, tá? Então, às vezes, é uma variação até pequena de temperatura, às vezes, você está numa solução lá, temperatura ambiente, vinte e poucos graus, e você, conforme a substância, é claro. Então, você vai aumentar um pouco e ela já vai se solubilizar, tá? Para isso, para isso, na verdade, existem tabelas, né? Então, você pode procurar as tabelas que vão dizer qual que é a temperatura correta para você fazer a solubilização e assim por diante. Então, aí você tem a segurança de aquecer sem fazer com que a substância perca a sua característica, né, perca a sua ação. Então, para isso, a gente tem tabela. Graças a Deus, já teve gente que estudou isso lá no passado e que resolveu facilitar a vida para a gente. Então, né, deixou tudo escrito e a gente tem as tabelinhas para isso. Tá? Então, ah, e uma coisa. Bom, a gente já vai falar, mas nem sempre a temperatura é o que a gente vai utilizar para aumentar essa solubilização. Eu já vou mostrar para vocês por quê. Que tem algum... Bom, eu já mostro, porque senão eu vou adiantar as coisas aqui. Vamos lá. Vamos falar primeiro dos solventes que a gente tem, depois a gente fala dos processos para melhorar a solubilização. Então, na farmacotécnica, a gente tem alguns solventes que são bastante utilizados. E eles são os mais utilizados por vários fatores. A gente tem que imaginar o seguinte, os solventes que a gente vai utilizar, eles têm que ser seguros para a nossa utilização. Ah, determinada substância é solúvel em éter. Tá, mas a gente consegue, a gente pode tomar uma solução que contenha éter? A gente pode injetar uma solução que contenha éter? A gente pode passar na pele uma solução que contenha éter? O que vocês acham? Será que é seguro? Bem, sem pensar no uso recreativo do éter, né? Não, não é seguro. Então, eu não posso utilizar qualquer solvente. Eu tenho que escolher o melhor solvente dentre aqueles solventes que a gente possa utilizar trazendo segurança para o paciente. Então, nisso a gente acaba por diminuir muito os solventes que a gente utiliza na farmácia de manipulação. Quais são eles, então, os mais comuns? Primeiro, o álcool, bom, o primeiro de todos é a água, né? A água é o solvente, opa, universal, é o mais comum, então, uma boa parte das soluções que a gente vai fazer na farmácia de manipulação é a base de água. Então, o que a gente tem como vantagem? É barato, é de fácil acesso, né? Toda farmácia de manipulação, obrigatoriamente, tem que ter água encanada, tem que ter água corrente, então, é fácil, a gente tem isso com facilidade. É fácil de fazer um processo de purificação, então, a gente tem vários métodos diferentes de purificar, desde destilação até os maus em reversa, por exemplo. Mas tudo muito simples e, de uma certa forma, barato. Então, para conseguir uma água purificada para utilização, é fácil. Tenho fácil acesso, não é caro. Tenho equipamentos para fazer purificação, que não trazem um custo muito elevado para esse processo de produção. Então, beleza, né? Desvantagens que a gente tem é que a água é uma fonte de contaminação, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então, tem que ter todos os processos adequados para não ter água contaminada. E, ao mesmo tempo, a água é o meio ideal para o crescimento de bactérias. Então, a gente não vai trabalhar com esterilidade, né? Raros os casos que a gente trabalha com produto estéreo. Então, o que a gente vai ter dentro do laboratório? A gente vai ter um laboratório estéreo? Não, a gente vai ter um laboratório com a menor concentração possível de micro-organismos. Então, a gente tem que ter processos de limpeza e desinfecção que façam com que o ambiente que a gente vai trabalhar seja um ambiente com baixo nível de contaminação. Ele não é estéreo, tá? Vocês vão ver nas farmácias de manipulação, são poucas as farmácias que trabalham com esterilidade em alguns pontos. De forma geral, não. De forma geral, é só com baixo nível de contaminação. Então, procedimentos para a entrada das pessoas, procedimentos de trabalho, tudo é feito para diminuir essa contaminação. Mas pode acontecer de um micro-organismo cair, por exemplo, num creme. Para evitar que esse micro-organismo se prolifere e estrague o creme, a gente vai ter um conservante ali dentro que vai evitar o crescimento desse micro-organismo. Então, ele não vai sobreviver ali. Então, a gente não tem o ambiente estéreo, mas a gente utiliza substâncias conservantes para evitar que esses micro-organismos que possam estar no ar e possam contaminar esses medicamentos, essas substâncias, não se desenvolvam. Então, a gente tem um controle em cima disso. Mas a água continua sendo um bom meio de propagação, de reprodução dos micro-organismos. Então, não deixa de ser uma vantagem, por mais que a gente possa utilizar agentes que evitam a propagação desses contaminantes. E outra coisa que é desvantajosa também é que a água faz o processo de hidrólise, né? Então, em meio líquido, muitas substâncias perdem a sua estabilidade. Elas podem passar por um processo chamado de hidrólise. Então, elas podem, muitas vezes, por essa instabilidade, elas terem a sua função ou diminuída ou simplesmente desaparecida, desaparecer essa função. Então, a água tem essas vantagens. Mas, ao mesmo tempo, tem várias vantagens que fazem com que ela seja ainda o solvente mais utilizado e o de melhor escolha. Outro solvente bastante importante, o álcool etílico. Então, o álcool seria a segunda opção para a maior parte dos produtos que precisam de solução, né? Então, como solvente seria a segunda opção. Porém, a gente teve uns probleminhas com o álcool. Vocês sabem muito bem que a gente tinha acesso fácil ao álcool. 96, 95, né? Todo mundo tinha acesso, podia comprar no mercado com facilidade. De repente, começou uma restrição. E essa restrição foi para o público, né? Então, a partir de um determinado momento, por uma legislação específica, essa venda desses produtos para o público deixou de existir. Então, nós, como consumidores, passamos a encontrar no mercado só álcool diluído, a 46 graus, se não me engano. Isso para evitar acidentes com crianças e tudo mais, utilização do álcool para queima. E, então, foi proibida a utilização e a venda desses produtos concentrados. Só que, se fosse só isso, tudo bem. Mas, até um pouco antes disso, já começou a ter uma certa restrição na utilização de álcool para produção de medicamentos. Então, quem fez a legislação desconhecia completamente a necessidade da utilização do álcool. E quem criou essa legislação, inicialmente, criou uma resolução de número 543 de 2001, fazendo com que fosse abolido completamente a utilização de álcool e medicamento. Então, surgiu essa legislação num determinado momento, que dizia que, a partir de 19 de abril de 2001, mais nenhum medicamento poderia ter mais absolutamente nada de álcool na sua composição. Pergunto pra vocês, tá certo isso? Será que, para a indústria ou para a farmácia de manipulação, se conseguiria continuar produzindo todos os medicamentos, só retirando o álcool? O que vocês acham? Eu acho que não. Por que que não? Ah, eu acho... Não sei, tô falando pela explicação do slide que tá do professor, porque ele é o segundo mais utilizado depois da água, né? Sim, exatamente. Se a gente for pensar, por exemplo, na homeopatia, por exemplo, qual que é a base das tinturas? É como que são feitas as tinturas mães? Não é com álcool? Vocês estão fazendo homeopatia, né? Sim, a gente tá fazendo com o Javier. Sim. Não sei se ele já explicou como é que é o processo de preparação das tinturas, ou ainda não? Que eu me lembre, não. Não? Então. As tinturas são feitas com... É um processo de extração de nosias que vocês já tiveram. Já. Já tivemos. Então, vocês lembram lá... Seis que nos partam do período. Tá. Vocês lembram lá que o processo de preparação das tinturas, dos extratos, sempre envolvia água. É sempre o solvente que tá nesse preparo, né? Então, você vai fazer, geralmente, ou uma solução alcoólica, né? Ou uma solução hidroalcoólica. Uma parte de água, uma parte de álcool, pra conseguir extrair os princípios ativos das plantas, né? E acontece a mesma coisa na homeopatia. Sem o álcool, você não consegue fazer a extração de todos os princípios ativos. Ele é um solvente importante. E esse álcool vai, né? Na forma de tintura, na forma de extrato, ele vai ter que ir pra, sei lá, a xarope que você for fazer, ou as gotas que você for fazer na homeopatia, ele tem que ir. Então, proibir completamente a utilização de álcool é uma coisa que é só uma pessoa que não tem a mínima noção de preparo de medicamento, de preparo de matérias-primas e produção de extratos. Então, a pessoa não tem o menor conhecimento. Então, provavelmente, quem fez essa legislação não consultou ninguém da área de medicamentos pra saber se isso era possível. Outro produto, por exemplo, que tem no mercado. Biotônico Fontor. Todo mundo conhece o Biotônico Fontor. Todo mundo já deve ter tomado uma vez na vida, sim? Sim, gostava porque tinha álcool. Exatamente. Então, na verdade, na verdade, toda essa história do álcool começou exatamente por esses medicamentos que tinham uma concentração grande de álcool, Biotônico, Sadol, e outros mais que a gente tinha no mercado que tinham uma concentração grande de álcool. Vou contar a minha experiência como criança, né, que eu tomava aquela mistura que todo mundo tomava de misturar o Biotônico com o leite condensado com ovo de pato, né, e tomar uma dosezinha por dia. Aquilo ficava muito gostoso, né, um sabor bom, e tinha uma certa quantidade de álcool. Então, é bem provável, e eu acho que é por aí que resolveram criar essa legislação, é bem provável que a utilização por parte de crianças de medicamentos contendo uma grande quantidade de álcool pode ter levado as pessoas a terem uma tendência maior de utilizar álcool na juventude e na idade adulta. Então, talvez, eu imagino que seja por aí que quem fez essa legislação imaginou que as crianças estavam começando a gostar do álcool desde pequenas e acabavam levando isso para a vida adulta. Como despertavam o interesse já desde pequenas. Eu acho que ficou na minha memória, professor, e foi um álcool. Claro. Pela minha experiência, eu lembro muito bem que minha mãe guardava numa garrafa, essa mistura numa garrafa dentro da geladeira, e toda vez que eu passava na cozinha perto da geladeira, eu ia lá e tomava um gole, porque era uma delícia. Então, eu tomava como se fosse um, sei lá, um doce, sei lá. E, claro, isso vai fazendo com que a pessoa acabe realmente tendo uma tolerância, né, e tendo, acostumando a utilização. Então, eu acredito que foi, é por isso que foi feita essa legislação, só que quem fez não tinha a mínima noção de produção de medicamentos, e também não deve ter questionado ninguém da área de medicamentos, porque senão já iriam falar. Não, olha, infelizmente, é boa a sua ideia, mas não dá para tirar completamente o álcool de algumas preparações, porque é necessário o álcool para fazer o processo de extração, tudo mais. No caso do biotônico, tem algumas substâncias ali dentro, daquela composição de, fora a composição de extratos de plantas que tem, tem algumas substâncias, alguns minerais que dissolvem melhor no álcool do que na água. Então, quem já produzia esses medicamentos passou a ter uma dificuldade muito grande, porque, imagina você mudar a fórmula de um momento para outro, tirar aquela concentração de álcool, e tentar adicionar água no lugar, como solvente universal, e aquilo não dissolver. Então, isso trouxe um problema bastante grande para a indústria também, fazendo com que a indústria começasse a protestar, né, sobre isso. Então, essa resolução durou um ano, menos de um ano, tanto que já no começo do ano seguinte, em 2002, é a resolução número 1, é a primeira resolução do ano, de 25 de janeiro, então, durou menos de um ano, né, surgiu uma nova resolução, fazendo com que essa anterior, esse 4.3, deixasse de existir. E essa nova resolução, então, colocou, na verdade, que as preparações de medicamentos poderiam ter uma concentração de álcool pequena, mas poderiam ter para que pudesse ser feito o preparo dos medicamentos, né, numa normalidade. Então, ao invés de 40%, sei lá quanto que tinha no biotônico, mas eu acho que era uma coisa de 40%, mais ou menos, passou para 4%. Mas, mesmo assim, as empresas conseguiram, então, se ajustar a isso. Então, a partir dessa nova resolução, permite-se, né, numa concentração baixa, o álcool mais, ele é permitido, tá? Então, ele continua sendo usado, só que se pede sempre para utilizar a menor concentração possível do álcool. Então, ele continua sendo um solvente bastante utilizado. Mas, perdeu a sua majestade por um tempo, por essa legislação meio maluca aqui, baniu completamente a utilização. A Michelle falando aqui que é interessante. Sim, bastante interessante. Para vocês verem como é importante, né, nesses casos de proibição ou não de alguma substância, verificar se essa proibição não pode ser extremamente prejudicial. Para vocês terem uma ideia. Há quantos anos atrás, também faz bastante tempo, foi, não proibida, mas foi restringida, foi feita uma restrição bastante grande da utilização de hidróxido de sódio, a soda cáustica. Todo mundo deve lembrar que, antigamente, todo mundo tinha soda cáustica em casa, para um entupimento, alguma coisa, e tinha muito problema de mal utilização. Gente, se queimando. Eu, inclusive, tenho uma prima que tomou, tomou não, comeu soda cáustica, comeu escamas de soda cáustica, teve um problema bastante sério. Então, existia uma utilização errada e ocorria muito acidente com a soda cáustica. E passou-se, então, a proibir a venda. A venda só podia ser feita para empresas, né, pessoa física já não podia mais comprar. E uma restrição bastante grande, também, para as empresas que produziam aqueles entupidores com soda cáustica. Então, tipo de abo verde e tal, tiveram que reduzir a quantidade, não podia vender uma quantidade muito grande por pessoa. Então, reduziram o tamanho das embalagens, tudo mais. Para, de uma certa forma, cumprir a legislação, que queria diminuir bastante os problemas na utilização da soda cáustica. Passou-se o tempo, percebeu-se que a soda cáustica poderia ser útil, tanto que ela é utilizada hoje por várias pessoas em casa para reaproveitamento de óleo de cozinha, né, então, usa óleo de cozinha, ao invés de jogar fora, muita gente acaba por fazer o sabão em casa. E ela passou, então, a ser vendida livremente novamente. Então, essas coisas, elas podem ir mudando com o passar do tempo. Então, o álcool foi, teve essa restrição, porque se imaginava que poderia induzir as crianças a terem uma tendência maior a utilizar álcool na vida adulta. Mas eu, sinceramente, eu não sei, mas eu acho que não é isso que vai fazer com que a criança tenha uma tendência a utilizar álcool na vida adulta. Para mim, a possibilidade maior e a tendência maior é a própria utilização para todo mundo, né, em todas as festas e tudo mais, e a própria utilização e veiculação disso na mídia, né. Não é você tomar um cálicezinho que contém um pouquinho de álcool que vai fazer com que você tenha uma tendência a ser um usuário na época adulta. Pelo menos é o meu ponto de vista. Eu não sei com que base que foram feitas essas avaliações lá no passado, mas eu, eu não sei, Michelle, porque, assim, não é, não sei. O fato de uma criança utilizar, por exemplo, uma vez por dia, tomar uma pequena quantidade e não toma para a vida inteira, né, geralmente, isso é feito por um pequeno período de tempo. não sei se é isso que vai influenciar ou se a influência é maior, às vezes, dos próprios pais que oferecem para a criança a bebida desde que elas são pequenas e assim por diante. Bom, mas enfim. Pode ser, pode ser, acho que desde, eu acho que são vários pontos, né. Eu também acho que são vários os fatores. Mas tudo bem, se pode, né, e se dá para continuar fazendo medicamento com uma concentração menor de álcool, melhor, né, até porque o álcool, ele, quando usado via oral, ele pode também ser prejudicial para o fígado, pode ser tóxico para o fígado e assim por diante. Então, né, se pode evitar melhor. Mas, sei lá, tem algumas... Ah, eu tomei e eu não me lembrei. Era que um gosto bom mesmo. Então, era muito bom. Era, assim, para a criança, pelo menos, eu vi aquilo como um doce, né, uma substância doce, um líquido doce que tinha um bom, um gosto bom, tal, e que era gostoso, sei lá. Bom, mas, enfim, a legislação veio aí e a gente teve que se adaptar, né, a gente se adaptou e hoje, então, a gente tem uma concentração bem pequena. Se vocês forem olhar, eu não lembro bem direitinho na legislação qual que é a concentração, mas é uma coisa de, se eu não me engano, menos de um por cento para medicamento para criança e, se eu não me engano, até quatro por cento para medicação para adulto. Conseguiu? Conseguiu. Então, ótimo. Tá funcionando? Tá. Então, beleza. Se não precisa utilizar uma quantidade grande de álcool, melhor, né? Mas tinha que ter outras coisas também, se é para evitar que a criança se torne usuária quando adulto, outras coisas teriam que ser feitas também. Mas aí já foge da farmacotécnica, né? Outra, outro solvente ou uma solução, já diria, seria o álcool diluído. Partes iguais de água e álcool ou concentrações diferentes. Às vezes, a gente tem que trabalhar com uma concentração tipo 70% de álcool, 30% de água e assim por diante. Mas é o álcool diluído. Então, misturando os dois solventes mais importantes para a farmácia de manipulação. Outros solventes que são importantes. Glicerina. Então, a glicerina é um líquido viscoso, ele tem uma certa viscosidade, às vezes a gente utiliza ele até para dar uma certa viscosidade numa solução. Ele é transparente e é doce. Então, ele tem esse sabor adocicado que, às vezes, a gente pode utilizar, inclusive, para melhorar um pouquinho o sabor da solução que a gente está fazendo, se for uma solução de uso oral. Ele tem uma característica de ajudar, de auxiliar na conservação dos produtos. Então, quando a gente utiliza a glicerina, ele já ajuda também a conservar. E é ingerível. Então, a gente utiliza muito para soluções de uso interno. Então, são várias as propriedades que ela tem e a gente pode utilizar ela, então, para vários, com várias funções dentro de uma solução, né, e pode ser, inclusive, de uso interno. Propileno glicol é um outro líquido que a gente utiliza bastante, também viscoso, tem uma viscosidade também alta, às vezes, a gente utiliza ele para dar uma certa viscosidade também, e ele se mistura em água e se mistura em álcool. Então, ele é bastante importante porque ele, muitas vezes, a gente utiliza o propileno glicol, como ele tem essa propriedade de se misturar em água e se misturar em álcool, ele tem a propriedade de dissolver também aquelas substâncias que dissolvem em água e dissolvem em álcool. Então, quando a gente precisa dissolver uma pequena quantidade de uma substância antes de colocar ela numa solução, geralmente, a gente utiliza o propileno glicol para fazer essa mistura. Pelo fato de ele ser mais viscoso, a gente consegue trabalhar melhor com ele do que de repente tentar dissolver essa substância em um pouquinho de água ou em um pouquinho de álcool. Então, ele ajuda bastante nessa questão de solubilização de sólidos. Sorbitol também é bastante utilizado, ele também é viscoso, também dissolve bem várias substâncias, também tem um sabor doce, então ele é mais doce que a glicerina, inclusive, então ele é muitas vezes utilizado como agente edulcorante, ou seja, agente para dar sabor doce mesmo. Ele tem propriedades que a gente chama de molhantes e humectantes, então se você você precisa dar uma como é que eu posso explicar para vocês, dissolver uma determinada substância como eu falei anteriormente do propilano glicol, ele tem essa possibilidade também e quando a gente coloca o sorbitol, por exemplo, em um um creme, alguma coisa assim, ele deixa um aspecto de umidade na superfície da pele, então ele ajuda bastante nesse fator. Tem sabor doce, como eu falei, então às vezes ele pode ser utilizado no lugar do açúcar. Esses são os principais e tem outros que a gente utiliza, mas aí são casos, em alguns casos são para algum passo feito dentro de um método de preparação, como por exemplo, acetona, álcool isopropílico, são substâncias que não são ingeríveis, elas podem fazer parte de algum processo, mas elas não podem estar no resultado final, no produto final, a não ser que sejam alguns casos muito específicos, por exemplo, a acetona, ela pode fazer parte de algumas reações que a gente tem de dissolução, mas aonde, antes do preparo final desse produto, a acetona tem que ser evaporada, então ela faz parte num determinado ponto, mas ele essa acetona evapora antes do produto final estar pronto. O álcool isopropílico pode ser utilizado em produtos para pele, por exemplo, onde você vai passar alguma coisa na pele e esse álcool vai evaporar rapidamente. Dietileno glicol, você já deve ter ouvido falar, principalmente agora no caso daquela cervejaria lá de Minas, que usava o dietileno glicol para um processo, se eu não me engano, de resfriamento do processo de preparo da cerveja e esse dietileno glicol acabou entrando, vazando dentro da cerveja e fez com que várias pessoas morressem e tudo mais, então é um produto que pode ser fatal, mas que a gente utiliza muitas vezes em preparações de uso externo, em cremes e tudo mais, ele não tem problema. Polietileno glicol 400, polietileno glicol 600, são substâncias também que a gente utiliza bastante, eter e cloroformes são utilizados em pequena quantidade, mas da mesma forma que a acetona, eles são às vezes utilizados em processos intermediários para solubilização de alguma substância, mas eles têm que evaporar com rapidez. Opa! Cadê? Óleos fixos, óleo mineral, às vezes a gente precisa dissolver alguma substância que tem característica oleosa, então eu vou precisar dissolver essa substância, não vou conseguir dissolver na água nem no álcool, eu vou precisar de um outro solvente que tenha característica oleosa para fazer a dissolução, então eu vou precisar de um óleo, que pode ser algumas vezes óleo mineral e algumas vezes óleos fixos. Vocês sabem o que são os óleos fixos? Lembram disso lá da agnosia? Não. Quando a gente estuda a agnosia os óleos, a gente vai ter dois tipos de óleos nas plantas, os óleos chamados de fixos e os óleos chamados de voláteis. Então o fixo é aquele óleo comum que a gente tem da e é retirado da planta e a gente utiliza geralmente como comestível, então óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, esse tipo de óleo que é fixo, que não evapora, né, tem alguns que a gente não utiliza assim com tanta facilidade, não como alimentação, como por exemplo óleo de ríssimo, né, mas pode utilizar para, como medicamento. Então esses óleos são muitas vezes utilizados na farmacotécnica para dissolver substância que só dissolve em óleo. Então são óleos de origem vegetal, então você vai encontrar muito óleo de amêndoa, óleo de semente de uva, que são os mais comuns de serem utilizados. E tem o óleo mineral também, que não é um óleo de origem vegetal, né, mas é de origem, ele vem do petróleo, então às vezes a gente utiliza óleo mineral também. E também o de butilenoglicol e o de propilenoglicol também são solventes importantes para uso externo, então a gente consegue, a maior parte desse na verdade a gente usa mais para uso externo do que para uso interno. Alguns para uso interno, como os óleos, é mineral muito pouco, mas a gente usa também, óleo fixo e mineral acaba utilizando, o restante é mais realmente para uso externo, mas quando a gente precisa dissolver alguma substância que tem caráter de não dissolver na água e tem caráter oleoso, então a gente acaba por se utilizar dessas substâncias para isso. Então, por isso que eles são utilizados, eles são utilizados em uma menor escala, porque a maior parte dos produtos se dissolvem em água, em álcool, em propilenoglicol, mais alguns que têm características especiais, a gente precisa descobrir qual que é o solvente ideal. E como que a gente descobre isso? Alguém tem ideia? Como que eu sei qual solvente que eu devo utilizar para dissolver uma determinada substância? Por exemplo, vou fazer uma solução que vai vitamina E nessa solução. Aonde que eu dissolvo? Ninguém chuta? Bom, para facilitar a vida da gente também, quando a gente compra esses produtos, as substâncias que a gente vai manipular dentro do laboratório, toda substância que eu compro tem que vir com um documento que a gente chama de laudo de análise. Então, esse documento é um documento que comprova que o laboratório que vendeu para a gente, a fábrica que vendeu para a gente, fez uma quantidade bastante grande de testes de análise para comprovar que realmente aquele produto é aquela substância que está sendo falada, que ele é puro, que ele tem as características ideais para que a gente possa manipular. E dentro desse laudo de análise vai ter sempre um item que remete à solubilidade. então vai dizer no que aquela substância é solúvel. Então, se eu não souber, eu vou lá no laudo de análise e vou procurar qual que é a solubilidade daquela substância. E vai estar descrito lá. É solúvel em água, é solúvel em álcool, é solúvel pouco solúvel em propilano glicol, é insolúvel em óleos. Então, a gente já sabe qual que vai ser o solvente que a gente vai utilizar. Então, graças a Deus, a gente tem essas informações de uma forma fácil. Não é difícil de a gente encontrar essa informação. Ah, mas eu perdi o laudo de análise. Que feio, né? Perdeu o laudo de análise, mas pode acontecer? Pode. E agora, o que eu faço? É só procurar na literatura. tem um monte de livros que traz tabelas de, também traz tabelas de solubilidade e tudo mais. E na internet, hoje, a gente consegue essas tabelas com uma facilidade bastante grande. Então, acaba por facilitar bastante a vida da gente ter esses laudos de análise, né? E ter uma internet que possa ajudar a gente quando os laudos não aparecem. e dessa forma a gente consegue as informações de forma bem fácil. Bem, como que eu vou escolher o solvente? Então, eu vou escolher o solvente só pela informação que está no laudo de análise? Não necessariamente, né? Eu vou ver no laudo de análise quais são as opções e daí eu vou ter que ainda escolher. Ah, é solúvel em água, álcool, hétero, acetona, propilano glicol e o que mais? Insorbitol. Tá. Então, qual deles, eu tenho várias opções, qual deles eu vou escolher para utilizar? Aí vai depender, né, de várias várias características. Você vai ter que verificar qual daqueles vai ser o mais adequado para o seu caso. Ah, eu quero fazer uma solução oral que vai tantas substâncias diferentes, não sei o que. Tá, então, vamos ver o que vai influenciar na tua escolha. A transparência, às vezes é importante que a gente tenha transparência, vou fazer uma solução e essa solução fica turba, as pessoas vão olhar e não vão gostar muito, a turbidez, às vezes, influencia na própria utilização do produto. Tem gente que olha um líquido e o líquido tá turvo, não vai confiar naquilo e talvez não utilize direito. Baixa toxicidade, então, tem que ver dentro dos solventes que eu posso utilizar, aquele que vai ser o menos tóxico. A viscosidade, se eu preciso de viscosidade ou não. O sabor, se eu preciso de um sabor mais doce ou não. a compatibilidade com os componentes, então, tem que ver se aquelas outras substâncias que eu vou misturar ali na solução que eu tô fazendo, de repente, não tem algum tipo de incompatibilidade com o solvente, de repente, o solvente pode mudar de cor, pode mudar as características do produto, então, tem que ver qual que é o mais compatível. se o solvente é inerte química e farmacologicamente, tem que imaginar que o solvente não pode ter nenhuma influência no nosso organismo, né, então, se ele farmacologicamente tiver alguma atividade, talvez eu não devo utilizar. Quando que eu vou utilizar? Só em últimos casos, quando eu não tenho realmente uma outra opção, não existe outra opção, mas o solvente não deve ter interferência nenhuma dentro do nosso organismo. Questão de odor é importante, questão de custo é importante, questão de irritabilidade é importante, e isso está ligado muito com os produtos de uso tópico, né, e se o solvente é compatível com o material de acondicionamento também, então, tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente determinar qual vai ser o solvente adequado para aquele caso específico que eu estou, que eu preciso preparar. Então, não é uma coisa assim tão simples quanto muita gente acredita. Ah, mistura na água, está tudo certo, põe na embalagem, está tudo certo. Não, a gente precisa conhecer todos esses fatores e a gente precisa conhecer, inclusive a questão da compatibilidade com o material de acondicionamento. Não sei se eu comentei com vocês uma vez que, não me lembro se eu comentei, mas que tinha, que produto que era, meu Deus, eu não me lembro que produto que era que saiu no mercado, que acho que não foi feito teste nenhum com a embalagem e esse produto era acondicionado dentro de uma embalagem X lá e com o passar do tempo a cor do produto, era um produto, se eu não me engano, a base de ou violeta genciana ou algum outro produto bem colorido, aquilo começava a passar para para a embalagem. então a embalagem ao invés de continuar branca com o passar do tempo ela começava a absorver o corante que tinha ali a substância colorida e passava a tomar cor na embalagem, então a embalagem começava a ficar meio arrocheada. Então o que aconteceu? Não testaram, não estudaram a embalagem que foram utilizar para aquele produto e aquilo, com o passar do tempo começou a mostrar que não era a embalagem adequada que ela acabava por transferir substâncias para a embalagem e nesse caso a embalagem ficava colorida. Foi retirado do mercado e voltou depois com uma nova embalagem. Então às vezes a escolha da embalagem não é a embalagem em si, mas o material com que essa embalagem é feita. Então a gente tem em questão de plástico, por exemplo, diversos tipos de plástico diferentes e cada tipo de plástico tem as suas limitações. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente utiliza um determinado solvente. Tem um solvente que eu não me lembro qual é agora, que quando você coloca ele dentro de uma embalagem plástica, se eu não me engano é de polietileno glicol, a embalagem começa a derreter, mas derreter é realmente derreter, não é modo de linguagem, é derreter, você coloca aquele solvente ali dentro, quando você começa a ver, a embalagem começa a formar furos, ela começa a simplesmente corroer e formar furos, e quando você vê, virou um pedacinho de plástico. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, tem que analisar tudo isso, porque muitas vezes as pessoas esquecem da questão da embalagem, e utilizam uma embalagem muitas vezes mais barata, mais fácil acesso, seja lá o que for, e não verificam a compatibilidade dessa embalagem com o solvente. Bom, que horas são? Melhorando a solubilização, aqui a gente vai precisar de um tempo meio grande, então eu vou só falar do primeiro item que é bastante importante na questão da solubilização. Eu tenho um material que eu preciso solubilizar em um determinado solvente, como no caso da do aquele caso inicial que a gente falou, do cloreto de sódio na água. Vai chegar um determinado ponto que eu não consigo mais dissolver aquele cloreto de sódio na água, e eu preciso dissolver. Então, eu posso me utilizar de vários diferentes métodos solvente fazer com que a solubilização melhore e eu consiga incorporar mais substância naquele solvente. Dentre elas, a gente tem, então, trabalhar com temperatura, com área de superfície, com agitação, com adição de hidrótopo, com solubilização e mistura de solventes, com variação de pH do meio, com uso de agentes tensuativos. Então, são várias formas diferentes que eu posso trabalhar para melhorar a solubilização. Cada uma dessas formas funciona para todo solvente e soluto que eu quero dissolver? Não. Então, em alguns casos, se eu mudar a temperatura, vai dar certo, em alguns casos, não vai, em alguns casos, se eu agitar mais, vai dar certo, se eu agitar menos, não vai, em alguns casos, se eu variar o pH do meio, vai melhorar, em outros casos, não. Então, são várias técnicas diferentes e elas servem para alguns casos só, elas não são, não servem para todos os casos. Então, vamos ver só a temperatura hoje, daí na próxima aula a gente continua. Então, a temperatura, geralmente, quando a gente tem esse aumento da temperatura, a gente tem um processo de dissolução melhor. Porém, nem sempre isso acontece. Então, vou mostrar alguns casos para vocês aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, deixa eu ver um bem bom aqui. esse aqui, é o iodeto de potássio. Aqui está a solubilidade em gramas de substância e 100 gramas de água. Então, o que acontece? Quando está a zero graus, ele tem uma solubilidade lá de 125, mais ou menos. aí eu vou aumentando a temperatura de 10 em 10 graus aqui, ele vai ficando cada vez mais solúvel. Exponencialmente, ele vai, quando eu vou aumentando a temperatura, ele vai ficando mais solúvel, ele dissolve com mais facilidade. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Não precisa ter medo, não. é só para mostrar realmente que a temperatura pode influenciar positivamente ou negativamente. Então, perceberam aqui, o iodeto de potássio vai aumentando a temperatura, ele vai aumentando a concentração. Então, 10 graus, ele já chega a mais de 130, quando chega nos 20 graus, ele já chega a mais de 140, ou seja, vai aumentando a temperatura, vai aumentando exponencialmente a solubilidade. Aqui também, nem sei o que é isso aqui, nitrato de chumbo, talvez, sei lá. Também é a mesma coisa, uma linha reta, né? Tem alguns que no começo a solubilidade é menor e com o passar do tempo e da temperatura, elas vão aumentando. Olha essa aqui, ó, sulfato de sódio. O que acontece? Aumentou em 10 graus, aumenta a solubilidade. Peraí, deixa eu pegar o apontador. Que interessante isso aqui. aumentou mais 10 graus, aumenta a solubilidade. E assim vai acontecendo até que chega num determinado ponto, né? Nos 30 graus, mais ou menos, que ele passa a ter 50 miligramas, né? 50 gramas em 100 gramas de água. E o que acontece a seguir? Começa a baixar a solubilidade. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, ele não vai mais dissolver e vai fazer, na verdade, com que volte um pouco o material que já tinha sido dissolvido volte a ficar insolúvel novamente. Aqui tem um outro exemplo bastante interessante. É sulfato de césio, eu acho. Quanto mais se aumenta a temperatura, menos solúvel ele fica. Ou seja, se eu tenho uma certa solubilidade daquele material em água, o que vai acontecer? Em 20, em 0 graus eu tenho 20 e poucos gramas dissolvidos na água. Se eu aumento a temperatura, vai diminuir essa concentração. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que essa questão de aumento de temperatura ela pode ser muito variável. Tem alguns casos que a gente consegue, então, um bom resultado, aumenta a temperatura, dissolve cada vez mais o material, mas tem alguns casos que a temperatura aumentando, ao invés de dissolver, vai precipitar mais o material, então vai ficar mais insolúvel. E tem alguns comportamentos que são interessantes também, como esse, que até uma certa temperatura ele dissolve e passou dessa temperatura ele para de dissolver e volta a precipitar. Então, a gente tem que conhecer as substâncias para verificar como elas se comportam frente ao aumento de temperatura. E aqui a gente está falando de substâncias em relação à água. Lembre-se que a gente tem outros solventes que podem, essa mesma substância pode ter um comportamento completamente diferente. então, por exemplo, iodeto de potássio, se eu tentar fazer isso em um outro solvente como, que eu possa aquecer como óleo, por exemplo, pode ser que ele não tenha esse tipo de comportamento, é bem provável que ele não tenha, provável que não tenha, é, pela questão química, né, de polaridade, é provável que ele não tenha ação nenhuma, não aconteça absolutamente nada. Então, é muito variável. Então, obviamente que para isso a gente tem tabelas também, essas tabelas então vão dizer para a gente para cada substância qual que é o melhor solvente e qual que é a melhor faixa de temperatura para dissolver aquela substância. Tá certo? Ficou claro isso, gente? Que a gente tem, a gente tem, né, a noção muitas vezes que aumentando a temperatura eu vou conseguir dissolver qualquer substância, com mais facilidade, mas nem sempre é assim. Tem os, a maior parte dos casos sim, acontece isso, mas tem os casos que até um aumento X de temperatura eu tenho isso e depois pode ser que eu não tenha mais dissolução nenhuma, eu posso até reverter, em alguns casos eu aumento a temperatura e na verdade o que acontece é, ao invés de dissolver, mais é acabar por diminuir a dissolução. Beleza? Esse, então, é o primeiro caso, os outros casos a gente vê semana que vem. Tá bom? Hoje tem um trabalhinho para vocês que é bastante simples também, tá ligado a um artigo que eu coloquei lá e tem uma pergunta que tá relacionada com o artigo. Então, vocês lendo o começo do artigo, vocês já conseguem responder a pergunta. Beleza? Então, tá? Alguma dúvida? Alguma coisa? Da minha parte tá tranquila, professor. As dúvidas vão surgir só na hora da prova. Como sempre, né? mas vão ser as minhas dúvidas também, né? Então, eu vou perguntar aquilo que eu não sei para aprender com vocês. Tá bom. Então, tá bom, gente. Um bom final de semana para vocês que já está chegando, né? E semana que vem, então, a gente continua com essa questão de solubilização, solubilidade e tudo mais. Tá bom? Obrigada. Tchau, até a semana que vem, então.